Jonathan distribuindo com Luiz Fernando, Luiz Fernando voltando com Jonathan Na abertura, na jogada trabalhada, batida para o gol! Gol do Coritiba! Jonathan, Jonathan número 2, abre o placar, abre o placar na decisão É o campeonato metropolitano de futebol 7 Autorizado pelo árbitro, bateu direto para o gol, a bola sobrou Guilherme girou, bateu, olha o gol! Gol do Coritiba! Gol de Luiz Machado, número 11 Na cobrança de falta, a bola explodiu no marcador Sobrou com Guilherme Luiz Machado de cabeça, testa para o gol Faz 2 a 0 para o time do Coritiba Machado, faz o terceiro gol na decisão 3 para o Coritiba 0 para o Carlota No momento é que é solicitado o tempo técnico pelo time do Carlota Vem aí os campeonatos estaduais 2021 A competição Faz o quarto gol 4 para o Coritiba 0 para o Carlota É a final do campeonato Metropolitano de futebol 7 Autorizado pelo árbitro da partida A batida do Michael Gol! Do Carlota! Gol! Laço! Michael, número 8, diminui 4 para o Coritiba 4 para o Coritiba 1 para o Carlota E vem de novo E vem de novo Bateu para o gol A bola acaba saindo Tira errado o time do Carlota Vem o Coritiba de novo O toque por cima De cabeça Gol! Do Coritiba É gol do número 9, Carlos Eduardo No cruzamento generoso Ali do número 10 O Luiz Fernando Não sei nem